Manda o teu namorado embora Manda o teu namorado embora Humilde e menina, história forte Família pobre, sem estudo, pouca sorte Se envolveu com um sujeito, como é que pode? Do tipo que não vale o prato que come Tomorrow we'll come and girl I can't wait It's our anniversary, anniversary The first thing I'll do is run straight to you It's our anniversary, anniversary It's our 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 anniversary Obrigado.